Viva Jorge Peseiro Mocinho, que vai ser um dos comediantes convidados para a iniciativa do Centro Cultural Regional de Santarém, Comédia ao Centro, que vai ser um espetáculo stand-up comedy que vai começar já em abril, a 1 de abril, às 21h30, no Fórum Mária Viegas do Centro Cultural de Santarém. Jorge Mocinho, tanto quanto eu sei, vai ser o host, como se diz, deste espetáculo, e eu começava por lhe perguntar o que é que as pessoas podem esperar deste espetáculo, o que é que vamos poder ver? Boa tarde, João, boa tarde a todo o auditório. O Comédia ao Centro foi um convite do Centro Cultural Regional de Santarém, que tive muita honra de receber, para realizarmos espetáculos stand-up comedy em Santarém. É uma espécie de comedy club de Santarém, vamos aqui chamar-no comedy club, porquê? Porque vão ter regularmente, vamos ter regularmente stand-up comedy em Santarém. O host, neste caso, posso fazer a tradução, é um termo utilizado como mestre de cerimónias, vamos lá. Há quem chama host, há quem chama MC, mas basicamente é um mestre de cerimónias, é um papelinho, um papel um pouco parecido com o que o Marco Horácio faz no Levanta-te-Ri, ou fazia, pelo menos. Pronto, comediante inicial, faz a apresentação dos comediantes que vão entrar em palco, neste caso. Pronto, o espectáculo da comedy, comédia ao centro, vai ser muito alargado, ou seja, vamos ter vários tipos de comédia, ok? Estão previstas já três datas, uma, abril, a primeira sexta-feira de abril, o segundo de maio, já vai ser dia 12, e penso que junho dia 3, pronto, onde vamos ter, para a primeira noite, o Ruxará. E porquê o Ruxará? O Ruxará, eu convidei o Ruxará porque o Ruxará é, de facto, um dos nomes mais conceituados do stand-up comedy puro e duro em Portugal. E eu queria começar com stand-up comedy puro e duro. Porquê? Porque as outras vão ser já outro tipo de performance, que não são stand-up comedy tão linear. Mas o Rui é, sem dúvida, o Rui é de Braga, mora no Porto, mas é de Braga. E é, provavelmente, no ativo, o stand-up com mais anos em Portugal. Tem uma panóplia de temas e de atuações infindáveis e é, de facto, o nosso stand-up mais antigo e eu queria começar com um nome conceituado a esse nível. E o Rui já fez rir toda a gente desde o Algarve até o Norte, incluindo as Ilhas, portanto, vai fazer rir em Santarém também. A principal ideia, penso eu, e que eu gostei muito e por isso abracei este projeto, é poder realmente, como falei no início, ter um comedy club em Santarém, pronto, onde as pessoas se habituem a ir à comédia. E, ou seja, independentemente do artista que lá esteja, que saiba que na primeira noite, na primeira sexta-feira de cada mês, podem ir ao Centro Cultural e podem ver a comédia. Pode ser stand-up comedy e pode ter até outros lives de outras performances. Mas, claro, que é o humor que nos une, não é? Obviamente. Para quem não conhece o Jorge Mocinho, o Jorge é de Cruz e tem atuado em salas de espetáculo de todo o país. Tem uma agenda muito preenchida. E, para quem não o conhece, fala-nos um pouco de si. Quem é o Jorge Mocinho? Como é que se tornou comediante? Quais são as suas influências? Fala-nos um pouco de si, Jorge. O Jorge Mocinho é, primordialmente, uma pessoa com o sentido do meu papo para a vida. O que é que eu tenho um sorriso nos lábios? Principalmente, eu já nasci com esse dogma, com esse... Já vim com esse de origem. Ok? E, por isso, torna-se realmente, depois, fácil para mim chegar até ao palco e beber daqueles sorrisos todos, porque é isso que me faz realmente feliz. Essa é a base primordial da minha atuação. Depois, eu comecei o meu percurso normal, estudei em Cruz, fui tirar o curso de animação educativa e sociocultural em Porto Alegre. E, nessa altura, até aos 20 e tal anos, 30 anos, nunca me passou para a cabeça fazer vida da comédia. Ou seja, fui apresentando coisas aqui e ali. Sempre tive à vontade para fazer músicas, para fazer brincadeiras desse género. Fiz algumas apresentações, mas, basicamente, fazer comédia mesmo, não. Até que, um dia, um amigo enviou-me um post, fez o retweet de um post do Rui Sinel de Cortes. Estava a dar cursos de escrita criativa do Moro, naquela altura. E eu abracei. Abracei essa ideia. Fui tirar esse curso de escrita criativa do Moro, lecionado pelo Rui Sinel. E, pronto, e começou. E juntei-me com outros comediantes que, na altura, também estavam a começar. Ao início eu fazer 5 minutinhos, com muito medo. 5 minutos pareciam uma eternidade, que nunca mais acabava. Lembro-me perfeitamente desses tempos. Bonito. Do início. Isto em 2000, já em 2012, penso eu. Ou seja, comediante, comediante. Sou há 7 anos, 7, 8 anos, é que vou começando a fazer espetáculos. Porque, daí para trás, já fazia coisas com esse teor, mas não propriamente stand-up comedy, ou seja o que for. Depois fui-me juntando a outros comediantes. O tempo foi aumentando. De 5 passou para 15, de 15 passou para meia hora. Até que, há 10 anos, antes da pandemia, escrevi o primeiro solo. O primeiro solo significa o primeiro espetáculo, já todo escrito do princípio ao fim, com uma hora de espetáculo, uma hora e vinte. Aí sim, já com o tema, é caso para desconfinar. Caso para desconfinar, mas, entre aspas... Confiar. É caso para desconfiar, porque não sabemos se vamos desconfinar ou se estamos desconfiados do que nos vai acontecer. E, basicamente, é isso. No Comédia ao Centro, vou tocando aqui e ali no solo e vou fazendo, de certeza, algumas piadas relacionadas com isso. Mas, basicamente, no Comédia ao Centro, que as pessoas podem esperar no Jorge Monsinho, é esse ouço deste mestre de cerimónias, onde vou fazer piadas mais de atualidades e de coisas que estão a acontecer no momento. É essa a temática do ouço, neste caso. Quais são as suas influências? Que género de humor é que aprecia mais e é que o influencia? Sabes, João, as influências vão mudando também um pouquinho ao longo dos nossos percursos, não é? A todos os níveis e a níveis de trabalho também, porque, a nível de comédia, eu posso dizer que, ao princípio, claro, que era o meu professor, era o Rui Cinel de Cordos, obviamente que era o meu guru, na altura, era quem eu tinha ali ao pé, não é? Hoje em dia já não é, hoje em dia já são outros artistas. Gosto muito de stand-up brasileiro. Gosto muito de stand-up brasileiro, sigo muitos artistas de stand-up brasileiro, mas em Portugal tenho as minhas referências e automaticamente não posso passar ao lado do Marco, do Fernando Rocha, do Aldo Lima, do próprio Hugo Sousa, que esse é mais recente, é mais próximo da minha idade, mas são humoristas portugueses que estão a fazer neste momento, estão a trabalhar e que mesmo que a pandemia não pararam, são as influências, obviamente também não passo ao lado da escrita do Ricardo Araújo Pereira, é impossível, e a forma como ele trabalha as atualidades no programa dele, Domingo na SIC, é fantástica, e conheço muito bem a equipa de guionistas que ele tem, que é fantástica, o Felipe, o Guilherme, o... mas pronto, mas pronto, e pronto, e o Bruno Nogueira, obviamente o Bruno Nogueira também é uma... É uma referência. É uma pessoa que eu tenho muita... e respeito muito o trabalho dele. E quais são os temas que escolhe para os seus espetáculos? Falou do Sinal de Cordes, o Sinal de Cordes é mais pelo amor negro, o último espetáculo dele é sobre a morte, e não é assim uma coisa... A gente até pensa que se vai sair de lá a chorar mais do que a rir, não é? O Rui não. O Rui tem essa particularidade, ele é o... Eu gosto de chamar-lhe o Cavaleiro Negro, eu chamo-lhe o Cavaleiro Negro, ele é o... é de facto o nosso primeiro, se calhar a única pessoa em Portugal que faz a série o amor negro, porque o amor negro é muito difícil de fazer, é por isso é que eu não faço. O amor negro, por exemplo, não me faço porque não me identifico, ok? Aqui nós quando fazemos o humor fazemos com as coisas que nos identificamos mais, e o amor negro é de longe o que eu não gosto. Agora, farto-me de rir, atenção, farto-me... Se aquilo for bem feito, se for bem escrito... Eu lembro que o Sinal de Cordes causou até alguma polémica à determinada altura, porque gozava com o género, com as mulheres, gozava com o cancro, com a morte, havia ali um humor assim um bocadinho... Era preciso ter isto ou uma, não era? É uma questão de avaliação que parte de cada um. Se a pessoa se sentir atingida, obviamente que vai achar aquilo ofensivo. Se a pessoa ver aquilo como uma piada, já não vai achar aquilo ofensivo. Mas eu respeito imenso quem não gosta e quem contesta um pouco a linha do Rui, e percebo isso e compreendo. Agora, eu sei que o Rui é uma boa pessoa e não deseja mal a ninguém. Isso eu tenho a certeza. Mas pronto, isso trata-se de cada um, a análise. A minha linha não é o humor negro. É o cotidiano, os temas do cotidiano, as relações... O cotidiano, a observação, muito amor da observação, a observação do que passa à minha volta, a observação da vida. Política. Também posso tocar, posso tocar em política, no desporto, em qualquer tema posso tocar, não há problema nenhum. Não tenho qualquer problema de tocar em... Mas sempre num formato mais calmo, não vou. Não gosto de escarafunchar e não gosto de deixar as pessoas muito... Ou seja, não gosto de ir à linha que pode separar as pessoas. Eu gosto de ter uma sala, se tenho uma sala com 100 pessoas, se eu conseguir... Há muitos humoristas que contestam isto, atenção. E também estou no direito deles. Se eu conseguir que todas as 100 pessoas saiam felizes dali sem se lindrarem, é esse o meu objetivo. Eu prefiro isso. Eu prefiro não dizer uma boa piada, mas que as 100 pessoas saiam satisfeitas. É a minha forma de estar. Eu quero dizer que o consiga. Houve já vezes que não o consegui, atenção. Houve já vezes que não o consegui. Mas isso é o espetáculo do... É a maravilha do espetáculo ao vivo. É essa mesmo. É essa corda na garganta do que é que vai acontecer. É a emoção em direto, ali no momento. É a emoção em direto. Com aquelas pessoas. Não são outras, são aquelas. Não, são aquelas e o improviso. Sim, sim. E a capacidade de improviso que às vezes te leva para um patamar que chegaste lá e nem sabes como é que a coisa está. Há dias que não funciona nada. Pedro. O stand-up em Portugal tem conhecido uma grande evolução nos últimos anos. Como é que vê esta evolução? Isto já dá para um comediante viver do stand-up? Já há salas suficientes, circuitos, que dêem para fazer ali o ordenado? Não, 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 não. Eu digo não, 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 não. No meu caso, mas há talvez 10... O Jorge, além dos espetáculos, tem uma outra profissão. Sim, João. Eu neste momento, ao nível dos espetáculos que estou a fazer, eu quase podia arriscar. Neste momento. E daqui a dois meses. Não sei. Ok? É assim, para fazer comédia a sério e para estar a sério e retirar todos os trabalhos extra e conseguir só focar na comédia, é possível. Mas tem que se arriscar. E eu até este momento ainda não pensei nisso. Porque há uma estabilidade. Eu tenho um emprego. Sou animador cultural numa escola. e no meu ponto de vista, enquanto eu tiver essa possibilidade, também me dá muito prazer de fazer, animar os meninos da escola e fazer todas as atividades extracurriculares que faço com eles. Dá-me imenso prazer. Quase ao nível da parte da comédia, de haver esgargalhadas das pessoas. Quase ao nível. Não é tão perto, mas está quase, quase. Enquanto eu puder ter essa estabilidade, eu não vou demitir-me disso. Porque ser comediata o tempo inteiro, é um risco. É um risco muito grande. É um risco que neste momento só 10, 15, 20 humoristas é que podem fazer em Portugal. E digo-te já, João, não há mais do que 15 ou 20 humoristas em Portugal que só fazem isso. Não há. Não há. Neste momento. E a maior parte dos nomes, tu já os disseste aí. Já, já falámos lá. Já fomos falando neles. Muito bem. E eu agradeço ao mocinho este bocadinho para falarmos um pouco do seu trabalho também. Vamos ter outras oportunidades agora que vamos ter mensalmente a sua presença aqui em Santarém, com o espetáculo. Vamos acompanhar isso e desejar-lhe os maiores sucessos para o seu trabalho e para este espetáculo, então, que começa já no dia 1 de abril, às 21h30, no Fórum Maraviegas, no Centro Cultural. Obrigado, Jorge. Com o Jorge Monsinho e um dos pais do stand-up comedy em Portugal, o Rui Chará. O Rui Chará. Muito bem. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado. 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 Obrigado.